MISERICÓRDIA Conversa com o meu povo A misericórdia na estrada da vida No ano jubilar da misericórdia, a igreja tendo à frente o Papa Francisco como aquele que suscita a unidade, põe em relevo as obras de misericórdia. São 14 formas para praticar a caridade, fundamentadas na palavra do Senhor, assim resumidas. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Buscamos a misericórdia de Deus, seu perdão ilimitado, acreditamos no amor que manifesta através de sua igreja, mormente nos sacramentos e somos convidados a expressar em gestos muito concretos a atitude de serviço ao próximo, sem meias medidas e sem desculpas. São as obras de misericórdia espiritual, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, dar bons conselhos, ensinar os que precisam sofrer com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e defuntos. As obras de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, sepultar os mortos. Uma das grandes alegrias que podem consolar os cristãos é que no correr dos séculos, todas elas se traduziram em gestos e instituições que responderam às necessidades de cada época. Podemos pensar a modo de exemplo no crescimento das cidades e a industrialização que explodia no século XIX e a quantidade de carismas surgidos para a educação de crianças e jovens. Desde muitos séculos, a igreja se faz presente nos hospitais e diversos serviços de saúde. Os males de cada século sempre encontraram cristãos que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo e responderam com a caridade vivida. Em nossos dias, o crescimento tantas vezes desordenado das metrópoles suscitou a presença de pessoas e grupos consagrados a Deus que se entregaram ao trabalho de conscientização e formação de lideranças, unidade entre as pessoas, verdadeira promoção humana. Enfermidades como a AIDS se encontraram centros de acolhida e tratamento organizados pela igreja. E quer dizer do imenso benefício social e religioso significado pela pastoral da criança ou pela pastoral da pessoa idosa? Multiplicam-se ainda em diversas modalidades as comunidades terapêuticas que oferecem acompanhamento aos que estão mergulhados nas drogas. Em nossos dias, várias partes do mundo assistem às levas de imigrantes forçados pela pobreza, perseguição ou guerras e sempre a igreja está presente para reconhecerem qualquer pessoa de todas as condições sociais, idade ou religião, o testemunho da misericórdia. Todas essas ações refletem a prática e o ensinamento de Jesus. Como os evangelhos nos revelam, assim como as iniciativas das primeiras comunidades cristãs, pensemos, por exemplo, na coleta promovida por São Paulo, pelos mais pobres, especialmente a comunidade de Jerusalém, cuja situação de penúria se agravou depois dos primeiros anos do cristianismo. Olhando para o Senhor, é possível perceber que ninguém passa em vão ao seu lado. São doentes, pecadores inveterados, prostitutas, endemoniados, viúvas. Nada lhe é estranho e ele não teme aproximar-se, tocar com suas mãos as grandes chagas existentes na sociedade de seu tempo, para que no correr dos séculos sejam os cristãos as suas mãos para fazerem o bem. O evangelho de São Lucas é rico de narrativas a respeito da misericórdia de Jesus para com os fracos, pecadores e sofredores de toda a ordem. Neste final de semana, o texto proclamado na liturgia nos faz visitar, junto com Jesus, a cidadezinha de Nain. A cena chega a ser teatral. Um enterro que sai da cidade, uma processão da morte e outra caminhada à processão da vida, com os discípulos e à multidão que segue Jesus. O defunto, jovem, filho único de uma mãe viúva. Já o Antigo Testamento apresentava a Deus como o protetor dos órfãos e das viúvas e Jesus é Deus. O evangelista mostra que o Senhor tem compaixão, o que quer dizer participação intensa na dor do outro, sofrer com a outra pessoa. nem se poderia esperar outra coisa. A mãe, uma palavra, não chore. Ao defunto, mais forte o clamor, jovem, eu te ordeno, levanta-te. A delicadeza de Jesus entregou à mãe, o jovem vivo e falante. de fato, Deus visitou o seu povo. Uma obra de misericórdia, Sepultar os Mortos, praticada com intensidade pelo povo antigo, como nos testemunha, por exemplo, o livro de Tobias, é realizada, no texto do evangelho a que nos referimos, pelos habitantes de Nain. Até hoje, em comunidades até muito simples, há pessoas delicadas e capacitadas para dar assistência às famílias enlutadas, desde aquelas que sabem arrumar o defunto ou tomar providência junto às entidades responsáveis pelos funerais e os que sabem conduzir a oração no velório até chegar aos muitos grupos que se sucedem em oração, fazendo uma série de encontros até o sétimo dia do falecimento de uma pessoa. São dons que o Espírito Santo inspira a cada dia. Esta obra de misericórdia que era praticada pelos habitantes de Nain vai se encontrar uma outra realidade. É Jesus com a sua processão da vida que vem consolar a mãe aflita, consolar os aflitos é outra obra de misericórdia e faz mais do que isso, devolve-lhe o filho vivo, consolar os aflitos. No mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus podemos ouvir o clamor de tantas pessoas que sofrem por causa de diversos males físicos, psicológicos e espirituais. A verdadeira processão que podemos fazer como cristãos é não deixar passar em vão ao nosso lado quem quer que seja. E aqui vale propor que tal atitude se concretize sem análises complicadas, preconceitos ou julgamentos. trata-se de um verdadeiro mutirão de atenções, ternura, visitas, abraços, afago, orações, participação em entidades ou iniciativas que vão em nome das comunidades da sociedade ao encontro dos que se sentem isolados. sim, de forma especial em nossas grandes cidades é impressionante mas se espalha a solidão. Não são poucos casos de pessoas residentes até em condomínios cheios de vizinhos que se sentem absolutamente isoladas, depressivas, gritando por socorro. Está em nossas mãos a tarefa de viver de tal modo que se possa dizer também com o testemunho da nossa geração que um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Essa notícia se espalhe pela redondeza inteira. Permaneça conosco meu irmão, minha irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Vivemos o jubileu da misericórdia, um ano santo dedicado a espalhar esse sentido da misericórdia. Ontem foram os sacerdotes da Arquidiocese de Belém que celebraram o seu jubileu da misericórdia. Começamos com um encontro na Igreja do Carmo, uma liturgia da palavra, um momento de oração, pregação feita pelo padre Sadek, depois a caminhada até a catedral, a entrada pela porta santa da misericórdia, a Santa Missa e depois um momento de confraternização. Deus seja louvado. Os nossos diáconos farão o seu jubileu no mês de agosto. Os diáconos do mundo fizeram há poucos dias, mas nós resolvemos fazer no dia de São Lourenço. aliás, os nossos diáconos neste final de semana estão fazendo o seu retiro, pregado pelo padre João Paulo Mendonça. É assim que nós levamos à frente a nossa vida de igreja para crescermos como povo de Deus. Tantas comunidades celebram neste final de semana a solenidade que se realizou ontem, aliás, o dia de oração pela santificação dos sacerdotes, a solenidade do coração de Jesus. Mas muitas comunidades fazem a festividade neste final de semana e a todas elas os meus cumprimentos, a minha saudação com muita alegria. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira delas é de Luisa Catarino aqui de Belém. O senhor pode explicar os cartazes do cílio deste ano? Certamente tantas pessoas acompanharam e o nosso jornal traz o cartaz do cílio deste ano no número deste final de semana. Eu achei muito simpática a modalidade proposta pela comissão encarregada para o cartaz do cílio deste ano. Muito colorido, muito alegre. Uma jornalista me fez uma pergunta na noite da apresentação do cartaz como que o senhor se sente numa época de tanta crise, de tantas dificuldades o cartaz do cílio deste ano é tão alegre? Eu disse esse é o nosso papel ser anunciadores da alegria, ser testemunhas da alegria. O cartaz expressa com cores diferentes e com um jeito que parece um cartaz feito para crianças tão bonito com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na frente ele expressa as várias realidades da nossa arquidiocese e da nossa cidade. As duas igrejas a Catedral da Sé e a Basílica de Nazaré a corda do cílio o povo a multidão as promessas que se fazem no cílio o ver o peso tantas manifestações até as garças entraram. Então este cartaz quer manifestar que nós todos a natureza as pessoas as multidões que nós todos queremos louvar a Deus através da proteção de Nossa Senhora. Daqui a pouco há uma pergunta a respeito da misericórdia e o tema que está escrito embaixo salve rainha mãe de misericórdia porque a misericórdia é uma atitude alegre não é uma atitude de tristeza é a bondade que se desdobra e que se dobra vai ao encontro das necessidades das pessoas é assim que foi pensado o cartaz do cílio deste ano de 2016 e a primeira edição sai com 900 mil exemplares por todas as partes da nossa região do estado todo e outras partes do Brasil o cartaz do cílio chega a partir de agora e sai como que visitando Nossa Senhora através do cartaz entra em todas as casas em todos os ambientes para que nós nos preparemos a celebração digna do cílio de Nazaré deste ano de 2016 Samara Bentes de Ananindeua justamente a pergunta a que me referi qual o significado da misericórdia para nós católicos significado do amor de Deus o amor de Deus é misericórdia é paixão pela miséria dos outros é disposição para perdoar abertura para acolher significado da misericórdia é o nosso acolhimento ao perdão de Deus o nosso jeito de receber a grandeza do amor de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia é a nossa atitude de ir ao encontro das outras pessoas com o coração aberto e pronto para perdoar nós também nos apaixonemos por ajudar as pessoas que vivem em torno de nós nós ouvimos agora mesmo na reflexão que prepara o domingo de amanhã nós ouvimos tantas coisas a respeito exatamente da misericórdia de Jesus que vai ao encontro das pessoas Luiz Mário Freitas qual o comportamento que nós católicos temos que ter diante de tanto mau exemplo na política e na sociedade as perguntas desta para as seguintes todas dizem respeito a situação em que nós nos encontramos qual o comportamento que nós católicos temos que ter diante de tanto mau exemplo na política e na sociedade várias coisas podemos fazer espero que sejamos mais criteriosos para votar este ano já temos eleições daqui a dois anos eleições para os vários cargos dos estados e do país eu acho que a gente tem que aprender a votar essa é uma das coisas que podemos fazer nós católicos temos o dever de ficar indignados diante do mau comportamento dos políticos e tanta coisa na sociedade diante da corrupção não podemos nos acomodar não podemos nos calar e depois é claro que nós temos o dever de ser diferentes em várias ocasiões eu dei exemplos muito simples eu vou fazer uma compra e alguém me dá um troco a mais eu levo o dinheiro daquele troco a mais não se eu quero ser coerente como cristão eu tenho que dizer olha moço moça você me deu um dinheiro a mais ou se eu estou do outro lado do balcão eu sou dono de um comércio e se o freguês é bobo o preço aumenta não é coerente com a nossa vida de cristãos não podemos agir assim ao contrário temos que ter atitudes totalmente diferentes não podemos nos comprometer com a maldade com a falta de ética com a falta de respeito não podemos nos comprometer com o erro então o nosso comportamento como católicos deve se resumir em nadar contra a correnteza quando todo mundo fala mal quando todo mundo age mal e eu não posso agir mal esta é a responsabilidade é a tarefa que nós temos outra coisa que podemos fazer é formar mais a nossa consciência nossas paróquias tem cursos de formação tem retiros tantas coisas que nos ajudam a ter uma prática diferente a ter um jeito diferente de enxergar a sociedade podemos também nos solidarizar com as pessoas que estão sofrendo pelas situações mais graves que existem hoje especialmente a falta do emprego e do trabalho e daí por diante a nossa consciência vai nos mostrando porque o Espírito Santo nos inspira outras atitudes que podemos ter diante dessa situação e aí vem a pergunta de Celina Carvalho de Castro de Abaitetuba a igreja pode ter candidatos políticos tanta corrupção acontecendo e não temos representantes eu até formularia a coisa de um jeito diferente Celina eu diria assim nós precisamos ter candidatos que sejam efetivamente cristãos eu tenho muito receio de alguém pensar assim agora vamos ter um candidato que represente a igreja aí nas épocas das eleições todas as eleições acontece isso aparecem os candidatos para se apresentarem ao bispo ao padre e dizem olha nós vamos representar a igreja aí eu vou puxando a língua da pessoa olha nós garantimos o senhor que nós vamos conseguir verbas para a igreja terrenos para a igreja e eu com muita simplicidade mas digo às pessoas eu não quero terra para a igreja não quero verba para a igreja eu quero consciência cristã da sua parte meu irmão você meu irmão minha irmã tem que defender os valores da vida da verdade da justiça tem que ser coerente com a sua consciência é isso que eu gostaria o que eu desejo é que nós tenhamos cristãos que vão lá para o parlamento não para dizer agora eu estou aqui com a cruz ou com a bandeira com uma medalha não a minha bandeira é o valor do evangelho é a retidão da vida é a dignidade das pessoas essa é a bandeira aqui sim precisamos ter candidatos que sejam capazes de fazer isso mas não de uma espécie de partido da igreja não nós precisamos ter candidatos que tenham o partido da verdade o partido da retidão o partido do bom comportamento da luta contra a corrupção precisamos ter candidatos que sejam coerentes com os valores do evangelho Carlos Alberto Fragoso aqui de Belém toca no assunto semelhante como o senhor vê esse momento político em que vivemos tanta corrupção e o povo entregue a própria sorte eu vejo do seu jeito com indignação com muita indignação diante de tudo que nós estamos assistindo de um tempo para cá não passamos um dia sem alguma novidade negativa um pai de família me disse assim será que meus filhos vão crescer sem que eu possa mostrar para eles um país de gente séria de gente digna eu vejo com muita preocupação e com o desejo de que nós encontremos alguma saída eu dizia que não se vê uma luz no fundo do túnel e uma pessoa me dizia que um apresentador de televisão diz assim nem tem túnel mais é muito difícil é uma situação muito complicada e aí precisamos o que? seriedade dignidade como eu disse numa resposta anterior aprender a votar ter critérios e ser diferentes ter coragem de ser diferentes que ninguém de nós aproveite oportunidades entre aspas oportunidades para o proveito para o jeitinho para levar vantagem chegamos a isso justamente porque foi se corrompendo primeiro a consciência a crise que vivemos na sociedade é uma crise de valores o resultado está aí quando a mentira toma conta então as coisas mudam terrivelmente para piores Carmen Lúcia Gregório aqui de Belém como a igreja de Belém pode contribuir para a diminuição da violência ela pode criar comunidades vivas nas quais as pessoas se respeitem ela pode estabelecer relacionamento novo entre crianças jovens adultos idosos pode valorizar a vida pode formar paróquias e comunidades como aliás nós fazemos onde ali esteja uma espécie de oásis no meio da violência na sociedade ela pode pregar a palavra e o faz com muita seriedade nós desejamos que as coisas melhorem queremos contribuir justamente para que diminua este nível da violência desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém